Se é verdade que quem morre sem o batismo vai necessariamente para o inferno? A resposta é muito clara, não. Nós não podemos afirmar com toda certeza que uma pessoa que morre sem batismo vai para o inferno, porque existe a possibilidade do batismo de desejo. Jesus tem uma frase no final do Evangelho de São Marcos que nos deixa intrigados, ele diz assim, Marcos 16,16, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, isso parece para algumas pessoas que a pessoa que não crer e não é batizada vai necessariamente para o inferno. Não é essa interpretação que a Igreja dá há dois mil anos. A própria frase de Jesus não diz quem não crer e não for batizado será condenado, mas simplesmente quem não crer será condenado. A condenação depende de uma rejeição explícita da verdade do Evangelho. Isso quer dizer que para a salvação é possível que a pessoa creia explícita ou implicitamente e deseja o batismo explícita ou implicitamente. O Bolandrão não foi batizado, mas desejou a salvação e acreditou. Então, aqui temos a doutrina que vem desde a Antiguidade, mas, de alguma forma, aqui nós temos somente o batismo de desejo, a pessoa desejava ser batizada e desejava explicitamente. É somente neste caso que a pessoa pode ser salva? Não. Desde Pio IX, a Igreja tem refletido sobre a realidade de que uma pessoa pode ter um desejo implícito. O que é que é isto? Se ela tivesse recebido a notícia de que o batismo era necessário para a salvação, ela teria desejado a salvação e o batismo, mas como ela não recebeu, como ela estava diante de uma ignorância invencível, então, ela pôde ser salva.